A Bemid apresenta Papai Noel Dançarino Para animar o seu Natal de fim de ano Ele possui entrada para 4 pilhas A apenas E vai ter divertimento a noite toda em sua casa, com seus filhos O botão aqui você aperta, ele desliga e liga novamente A Bemid apresenta o Papai Noel divertido A Bemid apresenta o Papai Noel